Olá a todos, eu sou André Vargas, editor de Money Report, estou aqui para esse Money Talks, agora nós vamos conversar com o Fábio Fischer, CEO da Secur, uma empresa de Cyber Security, que vai nos falar sobre tecnologia como elemento de segurança para a continuidade dos negócios, e também de como a segurança cibernética deixa rapidamente, de uma hora para outra, ela deixa de ser um assunto dos técnicos de TI, da moçada inteligente que fica fechada numa sala bolando soluções, e é elevada rapidamente a uma questão de governança corporativa, tudo isso acontece numa semana meio sensível, que foi justamente quando houve a queda do WhatsApp e do Twitter no mundo, o que gerou muitas críticas, muitas ameaças de processos, num primeiro momento se acreditava que fosse um ataque hacker, depois se descobriu que foi um problema interno da empresa, mesmo assim a questão está posta, está a mesa, e aí é isso que o nosso amigo Fábio vai nos explicar, o que muda, porque estamos entrando no universo novo, não é, Fábio? É isso aí, André, é um admirável mundo novo, essa questão de virtualização das companhias, as relações indo para a ponta, a capilaridade através de aplicativos, sistemas, dispositivos IoT, o trabalho descentralizado, isso ajuda muito na questão de mobilidade, de liberdade de trabalho, mas, por outro lado, abre-se uma nova frente, que é essa questão de segurança. A gente costuma dizer aqui na companhia que liberdade sem responsabilidade é um caos, então hoje no mundo, a conexão e tecnologia dá liberdade, mas sem segurança, segurança pode gerar um grande problema aí, vis-à-vis de tudo o que está acontecendo, não só semana passada, mas ataque de ransomware, sequestro de empresas, etc. Está nesse plano de fundo ali. O que as empresas estão aprendendo com esses episódios? Porque o que acontece? Tudo bem, nós tivemos aí esse apagão do Twitter, do Twitter e do WhatsApp, que depois descobrimos que não era nada disso, felizmente até, apesar de ser um problema interno da empresa, felizmente não era um ataque, mas o que as demais empresas, as empresas contratantes, as empresas de cibersegurança, estão aprendendo com esses ataques de ransomware, e o que começa a mudar, o que as empresas devem começar a fazer? E também, que soluções vocês... E por trás disso tem as soluções de profissionais como vocês, de empresas como a sua, que vocês estão ali fazendo essa barreira. O que está mudando aí? É, o que está mudando, André, primeiro, um ponto que você abriu muito bem, tá? Essa questão de cibersegurança, né? Privacidade de dados, de forma geral, ele deixou de ser um problema e um desafio da área de tecnologia, de TI, etc. E isso subiu para mesas dos conselhos de administração, do Cilebra. É um problema de governança corporativa. Basicamente, por dois grandes motivos, né? O primeiro grande motivo é que os hackers entenderam que é muito rentável atacar a companhia de emprego. Antigamente era banco, as coisas do gênero, etc. Agora ficou muito rentável atacar, sequestrar, fechar e pedir resgate. Então, isso aí... Então, isso saiu da mesa de TI e bateu no acionista e no conselho, porque está tendo exposição de valuation de companhia, está deixando de faturar a companhia inteira, né? Então, isso foi para um outro patamar, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é mega relevante também, sobretudo no Brasil, na Europa, onde a gente tem operação já há quase três anos, já é mais natural, no caso da GDPR. No Brasil, a LGPD entrou, que é o outro ponto, né? Nós temos que brincar, né? Depois da queda, o coice. Não é só agora o ataque de hackers que sequestram para pagar resgate, mas também a exposição de dados indevidos e informações gera multas elevadas também. Então, o que está mudando hoje, no primeiro ponto, é que investimentos em segurança deixou de ser olhado como despesa, como era antigamente, a despesa operacional, e passou a ser, de fato, um investimento, né? Tem que estar previsto nessa estrutura. E segundo, as soluções passadas que existiam para a segurança, como servidores, backups, VPNs e coisas do gênero, elas já não se mostram eficazes e eficientes para as novas tecnologias que a gente tem de acesso, né? Então, está havendo um paradigma, uma modificação de paradigma do interlocutor decisor sobre a visão de cibersegurança, mas, por outro lado, também está havendo uma mudança de paradigma nas tecnologias para minimizar os impactos dessa nova realidade, né? Fabio, me fala uma coisa. Essa mudança de paradigma, ela foi acelerada por causa do home office? Porque, a partir do home office, você tem muitas portas abertas para dentro da empresa. Não, o home office, o trabalho remoto, como se fala, ele apenas é mais um viés que faz aumentar a área de disposição da companhia, tá? Mas mesmo os usuários, os funcionários, os stakeholders, numa situação normal, trabalhando desde as companhias, os problemas de acesso e autenticação a sistemas, eles permanecem, eles não mudam, né? O grande ponto... Pois não? Pode falar, não. Fala do grande ponto, fala do grande ponto, por favor. O grande ponto hoje é que se fala muito no mercado, num conceito bonito, né? Mas que poucas empresas entendem e executam, que é o conceito de zero trust, né? O que é o conceito de zero trust? Pode ser uma visão muito simplista. É você desconfiar de tudo. Do homem, do seu device, né? Seu IoT, seu smartphone, e da infraestrutura. E você focar na proteção do dado. O dado, por quê? O dado sensível, né? Sobretudo, não é qualquer dado. O dado que é estratégico para a companhia, ele trafega do seu smartphone para uma nuvem, para uma aplicação web, para um dispositivo IoT, ora está no meu smartphone, ora está no seu. Então, esse dado, ele tem que estar defeso, pouco importa onde ele esteja. Então, não adianta, por exemplo, ah, meu servidor, meu data center é mega seguro, ninguém entra. Tudo bem, mas tem um... Você é uma fintech ou um banco que está com o app na ponta, que o cara está trafegando. Se você não garantir a segurança do app que está lá na rua, não interessa se o seu servidor está seguro. Então, hoje, você tem três grandes pilares, sendo pragmático, em termos de aplicações de segurança, que têm que ser verificados. Primeiro, autenticação. O mundo, o problema do mundo, tem dados de Gartner, a IDC, o mundo hoje ainda tem, o problema são 300 bilhões de senhas. Onde você tem login e senha, você tem um risco de expulsão de dados. Porque é onde o hacker ataca. O hacker faz data collection, ele extrai, rouba a sua autenticação e se autentica como se fosse você em qualquer lugar. Então, você tem que resolver endereçar o problema de autenticação. Por isso que um grande viés do mercado hoje é o que se chama de passwordless authentication. Matar login e senha e tirar o queijo da ratoeira. O outro ponto que é mega relevante é o outro lado. É a gestão do ativo. Como é que eu garanto que o ativo tecnológico, seja o hardware, seja o software, seja um sistema, uma câmera, qualquer que seja, aquele ativo do outro lado, ele também não possa ser acessado de forma... Login e senhas ou coisa de outras vezes. Ele tem que estar seguro do outro lado também. E tem um terceiro ponto, que é o seguinte, é o trânsito, o tráfego desse dado, dessa informação. Se ele não estiver trafegando e encriptado, também há um risco de vulnerabilidade. Então, hoje, as grandes companhias estão, de fato, olhando o conceito de zero trust, ponta a ponta. E o outro conceito que está muito em voga hoje é a questão do privacy by design. Ou seja, ao desenvolver um aplicativo, ao desenvolver um smartphone, a desenvolver, por exemplo, um IoT device, um sistema, os desenvolvedores já estão colocando embarcados dentro dessa característica, através de SDKs, APIs, esse modelo que garanta autenticação sem senha, encriptação de dados na origem e tráfego encriptado da OLE. Então, esse é um novo paradigma para fabricantes de aplicativos, sistemas. Por exemplo, na Europa, só para dar um exemplo, tanto a União Europeia quanto a Inglaterra, que foi a primeira disso, estão obrigando a fabricantes de dispositivos já conectáveis a não vender produtos, não pode sair de produto para a rua para vender, com senha padrão de fábrica, sem controle de acesso e sem controle de credenciais. E quando você vai para a questão de aplicativos, mesma coisa. Como é que eu garanto um aplicativo que ele é seguro, autentificado e a minha transação não está saindo encriptada, segura para a base da venda de dados? Aí eu vou pegar um exemplo bem interessante, que a gente tem um case nosso aqui na Europa, que explica bem o conceito do Zero Trust. É um hospital, não posso divulgar a questão de compliance regulatória interna do nosso com o cliente, mas é um hospital. Uma grande cidade. Uma grande cidade, onde o funcionário dele, que é responsável por toda a parte de infraestrutura e segurança, estava trabalhando de casa, logo em si a autenticação normal, e o hacker fez uma ação de SIM swap do smartphone dele. Então, sendo simplista, ele roubou o cartão SIM dele com o número de telefone e acessou o WhatsApp desse funcionário. E roubou o WhatsApp desse funcionário, na verdade. E pegou o histórico do WhatsApp e em uma das conversas que tinha lá dele com a esposa, o cara mandou o login e senha do Netflix para a esposa. O hacker, quando pegou aquilo, olha, bem, se ele usa esse login e senha para a esposa, ele pode usar para outras coisas. Aí o hacker acessou a infraestrutura do hospital, botou o login e senha que ele pegou no WhatsApp do cidadão, entrou no hospital, fez um ataque de ransom, ou seja, sequestrou, fechou, roubou as senhas de todo mundo, e roubou 2 milhões de euros de multa, de resgate. Esse login e senha, necessariamente, não era o login para entrar no grande banco de dados. Devia ser um login e senha para entrar no e-mail, ou alguma coisa dele do hospital. Isso é o que é desesperador, tá? Porque, certamente, a sua senha de Twitter não é a sua senha do banco de dados da empresa. Deveria ser, né, André? Mas por em que... Não é, certamente não é, mas ele deve ter entrado por um outro caminho. Isso acontece, tem gente que não tem esse tipo de cuidado que você colocou, mas ainda que fosse, hoje em dia, qualquer login e senha, ou seja, você deixou login, até o segundo fator de autenticação, que é, né, um degrau positivo, que melhora um pouco de segurança, já tem vários casos do mercado que mostram que não é a solução final de segurança. porque nada mais é um pacote de dados, uma informação que vai vir para cá, para cá, o hacker que está hackeando, ele pega aqui e se autentica. Então, o grande foco nesse cenário é você, de fato, matar login e senha, através de tecnologias de chave pública e privada. Tem toda a tecnologia por trás disso que a gente fala, que é a tendência hoje desse mercado. Mas, quando a gente está falando, corporativamente falando, você veja, não adianta estar muito seguro, tem até um dado da forma bem interessante, a matéria que saiu no ano passado, os executivos e as pessoas de TI dentro das corporações, preocupadas com segurança, e o conselho da administração tomando decisão de investimento estratégico com o WhatsApp ou linha telefônica. Então, e aí? Então, por isso que hoje está indo para um conceito de nuvem privada. As companhias querem, olha, eu quero ter minha solução de comunicação segura dentro da minha estrutura, porque a documento, a informação, o dado é meu, não pode estar na nuvem no Facebook, por exemplo, é meu. As chaves privadas são minhas, se alguém sair, está comigo, e eu quero fechar todos os meus acessos. Então, eu quero que, para acessar o meu ativo tecnológico do sistema, eu quero tudo encriptado, ponta a ponta, como é que eu faço isso? Então, essa é a grande bola da venda e discussão que a gente está acompanhando no dia a dia desse mercado. E aí, a realidade, de fato, é mais pródiga do que eu possa falar. Aqui, pegando só o Brasil como exemplo, as empresas brasileiras, exemplo, o Fleury, JBS, Renner, Gol, assim, todo dia, toda semana sai. Por quê? Porque, enquanto a autenticação é feita baseada em algo só informacional, como o Login 100 é o segundo fator de autenticação, você tem uma vulnerabilidade muito grande para esse tipo de acesso. E outra coisa, André, qual a solução temporária? Porque essas soluções, elas caducam com o tempo. O invasor, ele cria outra solução para ele. Hoje, o estado da arte que a gente está vendo, a agilidade disso é, primeiro ponto, retirar de cena qualquer tipo de autenticação a sistemas ativos e tecnológicos que sejam baseados em Login 100. Isso aqui é... Por quê? Tem dado, tá? 82%, 81% das fraudes vêm por causa de roubo de credencial. 81%. Depois eu passo os dados aí, a fonte estuda lá. E as ações de Hansford, 52% dos Hansford vêm através desse tipo de fragilidade. Então, se você tira da equação esse primeiro grande problema de roubo de credencial, você aumenta em muito o seu nível de segurança, tá? E existe, no caso da Cicu, por exemplo, nesse caso, é isso que a gente faz hoje dentro das companhias, né? A gente entrega uma solução através de SDKs, tem uma tecnologia que o cara pode integrar com o seu próprio app ou é uma plataforma cloud no HSM integrada com o sistema dele que a gente consegue, em coisa de 10, 15 dias, matar toda a utilização do Login 100 da companhia e encriptar os dados da origem para que ele trafegue e encrapte. E aí você tem um problema dentro da Lei Geral de Proteção de Dados que pode ajudar as companhias é que diz o seguinte, dados anonimizados não são passíveis de multa pela LGTB. Então, se a gente consegue... Desculpe, em português, desculpe. Dados... Anonimizados. Dados anônimos. Dados anônimos. A LGTB diz o seguinte, se o dado que foi vazado ou roubado ele é anonimizado, ou seja, ele não é passível de vincular ninguém, cliente, o que que seja, a empresa está resguardada do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como é que você faz isso? Encriptando o pacote de dados que está trafegando dentro dessa estrutura. Então, hoje já existe no mercado, e a gente trabalha com isso, soluções que são plug and play, integráveis, que você consegue colocar camadas de autenticação a nível do aplicativo, criar uma estrutura cloud para o cliente, onde ele pega todos os sistemas, máquinas, equipamentos, servidores, os ativos tecnológicos dele, cancela todas as estruturas de senha, ou acesso via login e senha, e coloca acesso somente através modelos de autenticação sem login e senha, que eu te falei. Então, eu posso ter um app na minha mão, como é o meu caso aqui hoje, quando eu trabalho, só para lhe dar um exemplo. A nossa companhia, eu tenho mais de 40 sistemas e dispositivos conectados para o trabalho da companhia, RP, câmeras, servidores, máquinas virtuais, e a gente matou todo acesso. Então, eu, para trabalhar em qualquer lugar do mundo onde eu vou, eu abro uma plataforma web minha, a única coisa que aparece na entrada é um QR Code, e eu tenho uma chave privada encriptada dentro do meu smartphone, única no mundo, com a minha biometria, que eu, ao autenticar nela, eu faço todo o processo de troca de chave pública privada, enfim, essa questão tecnológica mais profunda, e acesso tunelado, encriptado, todos os meus ativos. Agora, você faz essa parte certinha, a tecnologia existe, a tecnologia está, ela é aplicável, as empresas ali vão ter um custo relativo, mais compensatório, tudo mais, mas nós ainda temos o fator humano, quer dizer, na ponta final e mais elevada, nós ainda temos o risco dos tios do conselho não seguirem também esses parâmetros de segurança. Eu não fazia a mínima ideia que esse tipo de coisa poderia acontecer, mas no momento que você me falou, eu achei perfeitamente crível isso, é óbvio, uma geração mais antiga não está tão acostumada com tecnologia e é um pouco resistente a isso. É, mas isso é um ponto, mas é aquele negócio, quando chega o cheque, todo mundo para para pensar, então, o cara que está no conselho, um acionista, quando vê que está pagando uma multa, passando um cheque de 500 mil dólares, um milhão de dólares, pagando um sequestrador, ele, opa, pera aí, o que está acontecendo? Então, segurança e conforto, eles não andam juntos, ah não, eu quero fazer tudo pelo, sei lá, WhatsApp e estou tranquilo. Ah, opa, pera aí, mas pera aí, olha o risco que aconteceu aqui, a multa, né? Só que essas tecnologias também de segurança que a gente está discutindo aqui agora, André, ela também vem com perfil e com cuidado muito forte em UX, na experiência de usuário, tá? Embora a tecnologia, a complexidade, as camadas de segurança sejam muito complexas do ponto de vista de conteúdo tecnológico, por outro lado, elas são muito simples na questão de uso, não é? Então, hoje, você está pegando o seu gancho, o cara que está com conselho, que ele abre um app, qualquer que seja lá, o WhatsApp, você deu o exemplo, e faz mensagem ou liga, do lado, tem um outro app, que ele vai clicar e vai falar e vai ligar e vai ler um QR Code também. Então, é simples para ele também se adaptar a essa estrutura, sobretudo quando ele diz, olha, isso aqui é a forma de dirimir o escopo de risco, né? E tem um outro ponto que é mega relevante, que é uma corrida hoje de mercado, é o seguinte, claro que a fragilidade sempre vai datar na ponta, no usuário, no homem, não adianta nada dar toda essa tecnologia segura e o cara está alinhado, pegar a biometria dele e fazer o que não deve, mas vai estar tudo rastreável, porque gera o não repúdio. Esse exemplo que eu te dei aqui, quando eu pego o meu smartphone com a minha biometria, que tem uma chave privada, que é a empresa que deu para mim aqui dentro, que só tem eu aqui dentro nessa estrutura, não tem nenhum celular do mundo, ao partir do momento que eu me autentico, eu gero o não repúdio. Eu não posso dizer que não fui eu que acessei o sistema e fiz aquilo ali. Por outro lado, o hacker também não pode fazer isso, porque o hacker não tem algo físico na minha mão. Então, você melhorou muito a segurança. Então, a empresa começa a ter um ganho, inclusive pela Lei Geral de Proteção das Dades, para monitorar, porque a lei assim até orienta, o que é que meu público interno está fazendo na estrutura, até para punir. Taquei a falha minha, mas taquei o nome, o CPF, a pessoa que fez isso aqui dentro. A gente consegue dar mecanismos de gestão, de acesso, de não repúdio, em alguns casos, até filmar o que o cara está fazendo essa estrutura dentro do cliente. Meu caro, muito obrigado. Banner Report conversou agora com o Fábio Fischer, CEO da Secur, que nos deu aí grandes explanações sobre tudo que está acontecendo, todo o estado da arte da questão de saber segurança, que migra do departamento de TI para a mesa dos conselhos como uma questão de governança corporativa e nos deu casos ótimos. Fábio, muito obrigado. Prazer todo o meu, André, estou sempre à disposição. Grande abraço, até a próxima. Tenho certeza que vamos conversar outra vez. Obrigado. Grande abraço, até mais. Até logo. Até logo.